Pessoal, essa aí é uma abetarda australiana É uma ave de grande porte que pertence à família Otidide Onde ela se assemelha muito com peru selvagem Só que ela é bem mais alta Ela tem cerca de 1 metro de altura E uma envergadura de 2 metros E ela pode chegar até 4,5 kg Olha a foto aí de um ser humano Um aborígene que caçou um desses bichos aí Então é uma espécie que ela sofreu muito com a caça Só que agora ela é protegida E a sua população está se recuperando Então ela é encontrada em pastagens, campos abertos Áreas agrícolas no norte da Austrália e sul da Nova Guiné E essa aí que está no vídeo é um macho Ele possui esse canto para atrair a fêmea Porque imagina ele estar sozinho lá nesse gigantesco, descampado Então ele tem que ter um canto muito alto Um canto que percorra grandes distâncias Então ele tem essa dilatação angular Nesse papo branco que ele mostra aí Justamente para o som reverberar nessa estrutura E alcançar aí grandes distâncias Beleza galera? Forte abraço e até o próximo vídeo Valeu!